Cê é louco, louco! Salve família! Salve! Rapaziada! É isso aí, monstrão! Tá começando mais um vídeo pro canal, louco! Sejam bem-vindos! Espero que você escute e acompanhe o rolê! Dá uma acelerada na rodovia, moleque! Não vai costar ali no rancho da moto! Faz tempo que eu não colo lá, faz tempo que eu não pego a rodovia pra dar uma acelerada! Lembrando, família! Você que não é inscrito já se inscreve no canal, atola o dedo no like! Ajuda muito para o crescimento, certo? Certo? Família, não vou dar uma abusada monstra, porque eu tomei cabaço! Igual eu falei pra vocês, certo? Tem um tempinho que eu não pego a rodovia pra dar uma acelerada! Anota pra que é o trem! Família, a verdade é demais, família! Faz tempo que eu não dou uma acelerada! Cê é louco, rapaziada! A coisa é da hora, louco! Só tá de cipão, cara! Eita, XJ que voa, moleque! Cê é louco, rapazinha! Arrada! Olha o Amili! Parece que tem... É o Amili! O Amili é o Taigão, moleque! É a Amili é o Duque, moleque! De Amili é o Duque preto! De rodagem feita! Abri a alas, louco! Vai, monstro! Fica ligeiro, meu irmão! O Amili é o Duque preto! Cês gostam, né, família? Cês tavam com saudade de uma acelerada, moleque? Pilotagem não recomendada! Pilotagem não recomendada! Ó, família! O bagulho é saber frear, louco! Ó! Deu quase 200, mas já tá 100 por hora! Ó! Entendeu o bagulho, mano? Não recomendo, mas tem que saber frear, louco! Cê que pilota a moto, tem que saber frear, louco! Saber o horário, o momento de reduzida! Vamos que vamos, louco! Faz tempo que eu não tiro um peba, tomei um pato, tombar alguém e enrolar um peguinha! Tomei cabaço, família! É perigoso! Além de ser perigoso, mano! Tá ligado? E não é isso, tomar bingo! Aí leva bingo no vídeo e fodeu! E tá gravando, louco! Tá gravando, vamos que vamos! Vamo que vamos! Vamo, moleque! Tão umas botas ali, louco! Tão umas botas de roqueiro, aparentemente! Olha lá, que da hora! Nossa! Que da hora! Ó que da hora, rapaziada! Ó que da hora, moleque! Só Harley! Só Harley Davidson! Ó que saudade que eu tava de dar uma acelerada, ó! Ó que saudade que eu tava de fazer uma curva! De vá, vai, louco! Sem se botar, louco! Ó, acho que cê é louco! É que a moto é boa, mano! A moto é gostosa, é confortável! Vai lá, climas! Vai agora! E vão embora! Tiazinha gostou, moleque! Tiazinha gostou, moleque! Melhor do que tomar um aumento, mano! Ah, vou tombar! Vou pegar esse bonde aqui, moleque! Mas já volta, família! Ai, caramba! Passou um parceiro ali! Vamo que vamo que vamo assim! Levantar a plaquinha agora! Que agora vai! Ah, vamo gostar de gasolina, né? Vou ir lá no Rancho! Mas vai ficar pra outro vídeo, família! Vou tombar esse bonde de moto ali que tem um parceiro! A Andressa e o pai dela, louco! E aí, foi lá no... Tava lá no Rancho lá? Fui lá, pô! Aí sim, hein! Tá, tava indo lá! É mesmo? Mas quase que meu coração atingiu pra me pegar aquele bonde ali e ir embora! Por quê? Então, é que eu parei pra falar com você, né? Vai, morre! Não, mas aí, tem que dar uma segurada! Faz tempo que eu não dou uma andada! Tem que tomar cuidado, cara! Senão você morre aí, fodeu! E aí, vai pra casa? Eu vou lá até umas oito e meia, cara! Caramba, então... Eu só tô vindo na mão, é por causa daquilo que eu tô vindo! Tá vindo aí também? Entendi! Não, tá vindo na mão! Tá trampando, pô! Nada! Eu vou daqui a pouco, eu vou depois do almoço! Vou chegar em casa já já, vou comer e vou partir pra lá! Que aí... Tá correndo ainda? Acho que eu vou dar um pulo lá! Vou dar uma acelerada ali rapidinho e vou voltar! É só pra dar uma acelerada mesmo! Faz tempo que eu não dou uma acelerada! Eu dei um porro lá ainda! Que bom! Eu vou correr ali então, porque senão daqui a pouco eu tenho que trabalhar! Fica com Deus! Tchau! Ó, moleque! Agora ainda vai tirar um racha ali! Mentira, Fabrita! Vamos na cautelinha! Vai ter um mosquito bem na minha cara! Parceria! Parceria! é bagulho é louco rapaziada, essa curva aqui é perigosa, pra quem vem de lá, moleque, é o suicídio pensei que ela mostrou ali, acelera comigo, não quis não, tá suave, tá com a família tá com a família, louco, e eu tô meio braço, tô meio cabaço, tem que tomar cuidado quando você tá meio cabaço, faz tempo rapaziada, antigamente pra tirar um rastro eu tava treinado no barato, agora nós tá desatualizado, entendeu? Vamos monstro Cortou, mandou, cortou o giro, mano Ave Maria, olha o que o cara faz, olha, 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 olha Mas isso não, viu, já entra, tava longe pra caramba, tava pra entrar se observado, louco De milho e duque preta De milho e duque preta Ave Maria, você já tá maluco, louco, pilotagem não recomendada, sempre Lembrando, Fabina, já passa lá do meu Insta, o link tá na descrição do vídeo Segue também a Andressa Monstrão Você que quer adquirir uma camiseta personalizada do canal, já aciona a Andressa, moleque O link tá na descrição do vídeo, deixa eu ver se tá gravando Ixi, tá gravando Exi, 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 tá gravando valeu agora vai dar 200 monstro a bexiga no curvão, vai dar 200 cortou mandou ó, 205 rapaziada, tá nóis, ó, saber frear, se não morre, mano a gente já tá o que voa, moleque gostoso demais família, nossa senhora, fazia tempo que não dá uma acelerada deliciosa, ave maria, é gostoso família, ai meu deus chega a dar tesão rapaziada chega a dar tesão moleque na cabestinha brincadeira para os motos, tá represona, moleque hoje o dia tá lindo clima de piscina a piscina cervejinha e churrasco o churrasco é um javali é a capivara que vai contrair moleque e lá para o Guarujá e lá para o Guarujá aaaah partiu Guarujá aaaah 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 só dá uma abridinha a gente churrasco aaaah 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 e aaaah aaaah é uma delícia meu Deus faz tempo que eu não dou uma acelerada com o XJ é gostoso demais, família ai caralho, ai calica, igual dizem os caras, ai calica a porta é logo os polícia ali parece, uma navona mas não é os polícia não, pensei que era logo forção 14 minutos louco, vou dar uma segurada no vídeo chegando ali pra frente chegar no rancho, eu inicio novamente pra não ficar super pesadão, demorou? Tamo junto, agora aí família a sua folia monstro, você é louco, louco, tô aprendendo moleque, ah caralho o XJ é um maluco, pink, não tem que não, olha, o maluco é uma mulher, ele posou rapaziada, é da hora, assim que é da hora abri a alas louco é isso família, chegando lá né já, inicio novamente, mas não dá família aqui que tá começando a ficar da hora tá passando as motos, tá tendo movimento, deixa o vídeo aí mano, vai ficar meia hora deixa, espero que você escute, vem a hora de pinhão ai meu cu, você pega umas lâmpadas mano, uns buracos família eu confesso pra vocês rapaziada, tô até bem empurrado mano, faz tempo que eu não ando só tá trabalhando rapaziada, não corre, mas aí vou começar a gravar o dia a dia pra vocês, espero que vocês curtem certo, espero que vocês venham acompanhar agora eu trabalho de motoboy, até o iFood, tá porra mano, mas peguei um buraco ali que quase que doeu até o... até o... até o queixo moleque bati até a boca chegar logo, senão o vídeo não vai ficar pesadão bambuía 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 de bub過 bambuía u which on car sugar bambuía É o rancho da moto, família É moto pra caralho Moto até umas horas E já estamos chegando, família Aguarda aí, aguarda mais um pouquinho, rapaziada O vídeo tá logo, tá pesado Mas aguarda aí que já tá chegando Tomara, Deus, que tenha bastante motos Pra me apresentar um pouco pra vocês Um pouquinho, família Que eu não vou ficar gravando uma dos outros não, cara Isso é louco Ó, deslegante Gravar a plaquinha dos Faro, mano Moiado, né, família Ó, ah, moleque Aí faz curva, hein Cê é louco Ah, pra eu lá Ele dava pra tirar um rachão Cê é louco Agora eu não sei se eu volto Mas o vídeo tá muito... Deixa eu finalizar o vídeo lá no rancho mesmo Já chegamos Já? Ou ainda? Ainda Aí, família Tem umas motos, louco Ah, mostrou Essa eu vou comprar Essa daí eu vou pegar lá no site lá, hein Vai Mas manda pra mim A hora e o momento exato que você postar Você manda pra mim Você tem meu instalar não Demorou, Marcos, sei lá Demorou Obrigado, hein XJ, tá um pinkis É isso aí, rapaziada Chegamos Tamo aqui no rancho da moto Se liga, moleque Ó, FZ6 Vai, moleque É várias motos, família Cê que curte Vê umas motos diferenciadas Encosta, família O bagulho é louco É isso aí, louca Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, certo Espero que vocês curtam e acompanham Tenham curtido e acompanhado o rolê, certo Tamo junto Agradeço a todos os inscritos do canal Batemos 20k Graças a Deus Devagar e sempre Infelizmente Superação é dificuldade Entendeu, família Não vive de internet Então nós tentamos sempre E tá, mano Fazendo o que pode Pra tá trazendo conteúdo Mas não é fácil Vai ter que trabalhar É difícil Aí pra quem não sabe Agora eu sou motoboy Eu trabalho de iFood Agora é louco, rapaziada Nós não vive de Youtube Nós não vive de Instagram Nós não vive disso Nós não tenho condição pra isso, entendeu Então tem que trabalhar E é isso então, rapaziada Um forte abraço Fique com Deus Nunca desisto do seu sonho Igual eu falei É foco, persistência, rapaziada Pra mim nunca, mano Nunca foi fácil Nada na minha vida foi fácil, mano Sempre eu tive que pagar um preço Um preço alto, família Infelizmente Um sacrifício grande, entendeu Família Mas todo esforço será recompensado Igual eu falo Com Deus nada é fácil, rapaziada Mas você fazendo o que é certo No caminho certo Seja pouquinho Vai ser abençoado Um pouquinho com Deus Virou muito E muito sem Deus não é nada Então faz o que é certo Que Deus, mano Deus proverá e Deus honra Demorou? Um forte abraço Fique com Deus É nóis, família